O pré-lançamento da coleção mais aguardada de Magic the Gathering está chegando, Senhor dos Anéis, Contos da Terra-Média, e hoje eu venho trazer pra vocês um guia pra esse evento. Lembrando que esse guia é voltado tanto para jogadores novos como para jogadores mais experientes, com dicas para conhecer melhor a coleção e também para se portar melhor dentro do evento. Antes de começar, se você quiser ter acesso a um guia completinho pra esse pré-release com vários detalhes que não tem nesse vídeo, considere se tornar um apoiador ou apoiadora do Diário Plano em Alta. O link na descrição para o apoia.se barra Diário Plano em Alta leva você ao nosso projeto de financiamento coletivo e lá você vai encontrar diversos conteúdos exclusivos como esse guia completinho. O pré-release é um evento que acontece em lojas oficiais de Magic the Gathering sempre uma semana antes do lançamento oficial de uma coleção. Nesse pré-release nós vamos ter um kit que você vai abrir seis boosters para poder montar o seu deck, vai ter uma cartinha promo da coleção que você vai poder usar no seu deck se você quiser, e uma carta promo que você não vai poder usar nesse deck. Além disso, você também recebe um dadinho de 20 lados especial da coleção e um guiazinho te dando algumas dicas de como montar o seu deck. Lembre-se que esse é um evento casual voltado para jogadores mais experientes, mas também que possui a participação de muitos jogadores novatos que chegaram agora no Magic. Então, vocês que são mais experientes, tenham paciência. E vocês que são mais novatos, não tenham medo de pedir ajuda. E uma dica extra, atente-se ao horário que vai começar o evento. Tente não chegar muito em cima da hora para não atrasar o evento e nem atrapalhar a organização e os outros jogadores. Se tudo der certo, na hora marcada, os jogadores vão ser convidados a sentar nas mesas que foram sorteadas através do aplicativo do torneio. Você vai receber o seu kit e aí vai abrir na hora que o organizador pedir. Quando for abrir o seu kit, tente não demorar muito. Geralmente, as lojas dão entre meia hora a 40, 50 minutos para que todos os jogadores possam abrir o kit e montar seus decks. Minha dica é, ao abrir seus pacotinhos, já vá separando as cartas por pilhas de cores. Nessa coleção, diferente de coleções anteriores, nós não temos cartas muito fortes, nem uma quantidade enorme de remoções para lidar com as cartas fortes. Então, muito provavelmente, o seu deck vai ser muito mais voltado para um deck de sinergia com as mecânicas da coleção e, principalmente, um deck com uma boa curva de mana. Uma dica especial é, veja as cartas multicoloridas. Nessa coleção, nós temos 45 cartas multicoloridas. Então, é bem provável que essas cartas é quem vão definir qual deck você vai jogar. Uma dica extra para a montagem do seu deck é a seguinte. Nessa coleção, nós temos muitas cartas lendárias. E como muitas delas são em comum, é possível que vocês abram várias cópias de uma mesma carta lendária. Mas tome cuidado. Apesar de você poder colocar quantas cópias você quiser num deck selado, você não pode jogar duas lendárias com o mesmo nome no campo de batalha. Senão, você vai ter que sacrificar uma delas por conta da regra das lendas. Vamos falar agora sobre as mecânicas dessa coleção. A gente tem diversas mecânicas em Senhor dos Anéis Contos da Terra-Média. Porém, na minha opinião, três delas são as mecânicas principais que vocês precisam conhecer, entender bem e aproveitar o máximo possível delas. São elas a tentação do anel, a regimentar orcs e comida. A tentação do anel pode ser uma mecânica muito forte dentro do seu deck com várias cartas sinérgicas. Porém, você pode aproveitar também essa mecânica pontualmente para ganhar algumas vantagens dentro do jogo. A mecânica do anel é desencadeada toda vez que uma carta diz que o anel tenta você. Quando o anel tentar você, você ganha o emblema do anel e você precisa escolher uma criatura para ser o portador do anel. Mesmo se você não possuir nenhuma criatura na mesa, o anel tenta você do mesmo jeito. Você só não vai ganhar o benefício da habilidade do anel. Lembrando que a habilidade do anel é cumulativa. Toda vez que o anel tenta você, você vai ganhando uma das habilidades até chegar à quarta. Dali em diante, toda vez que o anel tentar você e você escolher um novo portador, ele vai ter todas as quatro habilidades. Você só pode ter um emblema do anel e um guardião do anel por vez. A regimentar é uma mecânica antiga, porém ela vem agora com uma nova roupagem. Toda vez que você a regimenta, você vai a regimentar um número X. Pode ser um, dois, três ou mais. Quando você a regimentar, você vai criar uma ficha de orc exército 0 barra 0 e colocar aquela quantidade de marcadores em cima dessa ficha. Porém, se você já tiver essa ficha, você só vai adicionar a quantidade de marcadores igual ao número do a regimentar. Uma dica nessa coleção é que apesar de ser muito bom você crescer uma criatura só e deixar ela muito poderosa, muitas vezes, se seu deck tiver muitas cartas de arregimentar, vale mais a pena você fazer boas trocas com essa ficha e ter sempre a habilidade de arregimentar colocando um novo corpo no campo de batalha. Por último, temos uma habilidade muito boa retornando, que é a habilidade de criar fichas de comida. A comida é uma ficha de artefato que você pode pagar dois, virar, sacrificar e ganhar três pontos de vida. Isso, por si só, já modifica muito a dinâmica do jogo, tendo em vista que você ganhar vida é um recurso que pode ser muito valioso, principalmente nos formatos limitados. Porém, aqui nós temos diversas cartas que interagem com as fichas de comida e podem trazer vantagens extras para o seu deck. Então, fique atento, pois essa é uma mecânica muito interessante e pode casar com qualquer tipo de deck. Agora vamos falar sobre as cores da coleção Senhor dos Anéis. Na minha visão, individualmente, as cores não são muito poderosas nessa coleção. Por isso, a dica de olhar as cartas multicoloridas é muito valiosa, pois é nelas que você vai encontrar um norte, uma definição de qual melhor deck possível você poderá montar com a sua pool de cartas. Uma outra coisa que eu senti nessa coleção é que os arquétipos não são tão claros e tão bem definidos. Então, muito provavelmente, você vai poder misturar alguns tipos de mecânicas dentro do seu deck e o ideal é que você faça de uma forma com que você gere o máximo de valor possível nesse selado. Começando pelo branco, nós temos boas remoções e cartas que sinergizam com as principais mecânicas da coleção. Casa muito bem com o vermelho para decks muito agressivos e com o verde e preto para decks sinérgicos que geram bastante valor. Falando em gerar valor, o azul é uma das melhores cores da coleção para isso. Não me parece ser uma cor ideal para ser a cor principal do deck, mas é uma ótima cor de suporte. O azul tem pouquíssimas cartas de remoção, mas é uma cor que propõe atrasar bastante o jogo dos oponentes. O preto é uma das cores mais completas dessa coleção. Possui muitas remoções e bombas em diversas raridades. Combina muito bem com o azul para decks mais controles e com o vermelho para decks que propõem agressividade com acesso a muitas remoções. Individualmente, para mim, o vermelho é a melhor cor da coleção. É a cor que tem mais remoções e mais bombas. A sua fraqueza é na quantidade de cards que geram valor sozinho. As melhores combinações, na minha opinião, seria com o preto, o branco e o azul. Assim como o branco, o verde me parece muito mais uma cor de suporte e de sinergia do que uma cor forte por si só. Possui um pouco de tudo, mas não é a melhor cor em nada. Porém, se você quiser arriscar um deck de três cores, o verde é o que tem mais opções que te darão consistência. Lembre-se que o evento do pré-release tem como principal objetivo a diversão. Se você sentiu que não conseguiu montar um deck muito bom na primeira rodada, não tenha vergonha de pedir ajuda, muitas vezes para outros jogadores ou até mesmo para os organizadores do evento que sempre estão disponíveis para ajudar os jogadores. Ah, e se você tiver alguma dúvida de jogo, não tenha vergonha de chamar o juiz. Isso é muito importante. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, peço muito para que você deixe o like e sua inscrição, se ainda não é inscrito ou inscrita no canal. E, obviamente, se ficou alguma dúvida, só deixar nos comentários. Lembrando que nós temos um guia completo para o pré-release dessa coleção lá no nosso apoia.se barra Diário Plano em Alta. Se você quiser ter acesso a esse conteúdo e muitos outros conteúdos exclusivos para os apoiadores, o link está na descrição. Faça parte e ajude o nosso canal. Muito obrigado por assistir mais um conteúdo aqui do Diário Plano em Alta. Eu espero que você tenha um ótimo evento de pré-release, se divirta bastante e, quem sabe, saia aí com umas cartinhas muito legais para a sua coleção. Vou ficando por aqui. Beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!